Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui com uma gameplayzinha de The Isle Estamos aqui no prelude, que sujo Malco vivo ainda, Matrix vivo E eu também, por incrível que pareça Agora o Vinicius se juntou ao grupo aí Estamos com um quarteto aí, vamos ver se a gente consegue Sobreviver, os Rex estão aqui Tem duas horas que estão circulando a gente aqui Pra ver se a gente sai pra matar a gente Eles deram uma folga, o Malco vazou Pra ali, ó, aquele lá tava atrás do Malco Mas não teve sucesso não, o velho é ligeiro Pessoal, obrigado pra quem tá inscrito no canal E quem não tiver, se inscreve aí Deixa aquele likezão maroto Comenta e compartilha pra dar aquela fortalecida Esse Rex nem sabe o que eu fiz Nessa água agora há pouco, deve tá bem quentinho Vamos pro vídeo, valeu Rex do rabo quente da porra Estão com treta querendo pegar nós aqui, né Tão para comer sushi, hoje não, Rex Acho melhor Verdade Por isso que eu subi pra cá Isso vai demorar Finato, foi daí que tu é cagão Véi safado Eu agora Eu agora Escapou, foi daí que ele morreu Desloga, véi pelo 3 É doido, não é? Isso dá vontade Pra não seguir nenhum Acabar morrendo Tem um carno aqui do meu lado Vai, Matrinho Levanta, levanta Vamos pegar ele Vê se eu vejo ele daqui Tá vindo ali, tá vindo ali Fica no bote, fica no bote Vai, vai, vai Eu vou sacar ele aqui O que que você tem que fazer? Mordi, mordi, mordi Eu acho que mordi Tá sangrando, mordeu Não sei se foi o Matrix ou foi eu Eu acho que ele pegou duas Esse aí tá morto O Rex? Não, o Carno, pô Tá O Rex Esse aí tá morto se eu seguir Se eu farejo o sangue dele aqui Se ele pegou duas Ele não vai correr muito tempo, não Ah, tá morto ali já É, um Carno a menos Vem, Matrinho, pra cá Isso aí não tava full Não, não tava full não Acho que não Não, eu vou subir pra cima Eu quero ver tu conseguir subir pra baixo Eu quero ver também Agora Acabou na tensão certa Vamos acabar com essa carcaça Ali tá metade da compra Acabou, ela virou assada É, foi fechado A gente come aí, pô Aí, ó Então eu já tô 100% Com certeza Aí sim Eita, pôrra O que foi isso, Vinição? Tá louco, saiu correndo, bicho Não sei que era algum bicho É, louco, né? Caralho, Malco A relação quase saiu pela boca O bicho correu tanto Que o rabo do susto dele Bateu na cabeça É que eu tava no bote É, doido do nada Saiu correndo Sabia nem pra onde correr, mim Tá louco, né? Tu ri, né, desgraçado Ué, numa dessas você morre, velho Se for um bicho vindo Tem que correr pra onde eu... Aí eu corro, direto pra boca do bicho Tá doido, né? Olha o track ali, ó Um adulto e um júlio Bora, reta aqui, reta aqui, ó Onde que ele viu o track? Reta aqui, pô É um sub Nada É grande É um sub Será? É sub Isso não é recém-dado do globo pra adulto, não Tá muito escuro Cuidado, Malco Cuidado, tá vindo aí, Malco Cuidado Tá mordendo ele aqui agora Cuidado, pessoal Cuidado Não, não é não O adulto faz um barulhão muito maior Não sei não Muito grande Eita É, rapaz, ele tá grande, ó Machucou bem O meu lado aqui Não, eu vou reto aqui Ele tá vindo atrás de mim Ele vai ficar no campo aberto Que eu dei aqui pra ele vir atrás de mim É como que você levou? Foi? Levei Não Não, ele levou E eu também É, é sub Eu também levei uma do globo Não, não é sub não Meu Deus Eu tive a tela 2 Será? Ele tá aqui comigo Eu vou deitar aqui pra ver se ele vem Ixi, tá travando Olha, o bicho veio no ódio atrás de mim Correndo aí Então eu tô ligado Apertei Ai, tomei Putz, eu ouvi daqui Malco Cadê o Malco? Cadê você, Malco? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui embaixo, Malco Com nós Aqui, ó Tá aqui, ó Da minha frente Tá aqui embaixo, pô Calma, calma, calma Calma, calma Nossa de bleed, puta que pariu Ele tá indo pra Zava Uma gota, uma gota Tem que ir lá, Malco Tem que ir lá, Malco Tô sangrando, tô tela 2 Tô sangrando, tô tela 2 É, eu acertei uma mordida nele Eu também, acertei uma nele Pô, ficou medo agora Tô vendo? Tô vendo? Nossa, mas tá escuro demais, cara Tá muito escuro Não dá pra ver nada Vou deitar aqui, já tô tela 3 Agora, cadê ele? Vem pra cá, pô Segue aqui, ó Esse lateral direito aí Então, mas aonde? Ah, não sei Tem que procurar Que merda, cara Te vira, Malco Já vi o sangue, já vi o sangue dele Já vi o sangue Então só segue Ele tá debaixo da árvore Cuidado, pô Se der um corrida em título Engatar, já era 3.2 de bleed Já tô quase curando ele 4.8 Tinha que correr Tô tela 1 Aqui você levantou e correu É, foi isso mesmo Ele multiplica o bleed quando você corre Então o trago tá ferrado Cadê essa praga? Aí tá assim Morde, morde E não levei Cuidado, cuidado Rapaz, ele me acertou uma Desgraçado Cara, lá ferrou Venha, venha Venha O que que eu quero que você venha? Não vai morrer, Mal Venha Não, ele tá vindo aqui, ó Não, ele tá vindo aqui, ó Vai tá vindo pra mim, pô Vou levantar aqui, tô vendo as pegadas pesadas Espaço pesado Cadê esse desgramado? Isso fugiu de novo Tô tela 2 Tô terminando de curar o bleed Curando o bleed Durante que eu não tô vendo ele E ele vai morrer Porque eu dei duas bem dadas nele Então, ele já pegou 4 mordidas Ele tava Então, mas aonde é que ele tá? Esse que é o problema Ah, ele deve tá por aqui, mal perto Pode resolver chover bem agora, né? Tem essa escuridão também Se tivesse chovendo Por que se eu entrar no meio das árvores Que ele estiver deitado embaixo de uma merda dessas Que ele me dá, ele me mata Se tu não morrer do coração, morre de chifrado Mas onde é que ele tá? Ele deve tá bem virido Ele tá recém adulto Ou ele tá Aí eu acho Ele tá grande, cara Não é pra ele tá dando tanto dano assim É que eu vou achar esse filho da puta Cuidado Cara, onde é que esse cara se meteu, bicho? Pai, isso sangravo aí Vê como é que eu tô também Vê como é que eu tô 6.5 de bits Então deita, porra, deita Não, mas eu tenho que achar esse cara Opa, eu vou sangrar mesmo Opa, eu vou sangrar mesmo Opa, eu vou sangrar mesmo Cadê a ilimição? Olha o medo esse bicho voar na gente Tá debaixo de uma dessas árvores aí Mas aonde é? Ué, achou algum fogo isso? Achei um para aqui, ó Para onde? Aonde? Não, não é, não é Não, não é, não é Tô achando que é um para É você, Leandro É doido, hein? Vi só o rabo e a corcunda Falei, ah, é um para, cara Me morde Passou por pouco, hein? Ele ficou lá na mordida Ele vai matar, pô Aí ele termina de matar Verdade Dura que ele foi esperto Começou a chover Ele se escondeu debaixo das árvores É, mas ele tá por aqui Dá nem pra achar esses gramados Não sabe se é pedra ou é árvore Esse bicho tá por aqui Põe só no Gama Põe só no Gama No Gama que eu achei ele Porque daí dá para ver o sangue dele O Gama eu não enxergo nada Tá escuridão da porra É, deixa, deixa quieto Deixa quieto Acaba morrendo aí Ele tá por aqui, pô A gente tem que atacar ele Em campo aberto O campo fechado assim Para nós é frio Fica aí, ele é uma pedra Pô, e vai chover, né? Se ele estiver Ele tá nessas árvores Aqui para baixo É, mas ele Ele devia ter acabado de dar grow Ele não tava tudo, não Eu nem acho, pô Ó, ele deve tá Onde tá esse bicho aí Que acabou gritando aí Não, mas ele não é carinho Se contou alguma coisa Deixa eu ver que horas são Ah, não dá não 22,50 Ele demora pra curar Ou ele pode ter morrido também, né? Porque a missão deu mordida Eu dei, você deu? Acho difícil Ó, eu curei já Só que eu vou ter que matar Alguma coisa pra comer Vou pegar esse alo aí A paca desse bicho Onde que tá o alo? A escuridão da porra A escuridão da porra Se que era ele aqui debaixo É umas florzinhas Cadê esse alo? Cadê esse alo? Fechei Alo filha da puta Vai correr mais que eu, desgraçado É que tu tá velho Eita, eita Tá aqui, tá aqui Corre, 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 corre Eita susto da porra Cuidado, Vinson Tá bem aí Cuidado, cuidado Quem? Ultrack Ai, me acertou Filha da puta Me acertou duas Cuidado, cuidado, ele tá aí Puta que pariu Eu vou morrer Levou quantas? Pera aí, pera aí Tira de mim aqui Tira ele pra fora Tem que tirar ele pra fora Eita que tá caçando nós Calho 15 de bleed Puta que pariu Levou duas Ele matou a vinição? Caralho, encantei ele agora Mas eu ainda tô em tela 2 cara Se eu for eu vou acabar de eu morrer Provavelmente essa escuridão Se eu levantar eu morro Ele vem pra minha direção Você tá ouvindo ele? Eu ouvi uns passos por aqui Agora vai dar pra cheirar Vai dar pra cheirar Ah, ele tá por aqui Puta velho Tá muito bugado né Os... Não, não Ele tá usando o reshade É por isso que ele tá... Também acho Caralho, quase morri velho Deu sorte Cuidado Ele tá nessa mata aí Essa mata tá foda de achar Ele tá por aqui Eu vi uns passos por aqui Parou Por isso que eu tô falando pra você cheirar Pra lá de chover né Então larga a mão Então larga a mão Que nós vamos acabar morrendo Verdade Tem pegada por aqui ó Tem pegada por aqui ó Tem pegada por aqui ó Se achar pegada é uma coisa Se achar ele é outra Verdade Ele tá descendo ainda? Ele continua indo na linha? Rapaz Ele tá por aqui os passos O Japão ele tá indo Fudeu sem roscar numa árvore aí Fudeu É Foi o que aconteceu comigo Deu sorte Deu sorte Eu rosquei na pedra Tomei três cabeçadas dele Fudeu ter sido duas Esse bicho não tá sangrando mais Deve saber onde ele tá esse filha da mãe Da puta joga bem velho Que nem se joga Ele tá no meio do marco Ele tá chifado cara Será que a chifada dele é bugada né cara? Também Achou ele? Nada Tá, vamos largar esse tipo